Bom, antes de fazer o curso de Psicologia Perinatal e da Parentalidade, eu achava que já sabia muito sobre o assunto. Eu pensava que ia ser uma pós-graduação para obter um título, uma validação do meu conhecimento e com isso poder me divulgar como psicóloga perinatal. E aí, ao fazer o curso, todos os meus preconceitos a respeito de pós-graduações como simples obtenções de título foram caindo por terra. Eu fui percebendo que as fontes de conhecimento que eu buscava, os livros mais populares, as pessoas mais populares, na verdade não eram as fontes corretas. Na verdade, havia muita necessidade de dados científicos por trás. E eu fui me deparando com uma qualidade imensurável de conteúdo, com apoio profissional, com compartilhamento de experiências, exemplos incríveis. E a principal transformação que veio é de que agora eu não sou apenas uma psicóloga que apoia outras mulheres. O que antes era apenas uma área de atuação se tornou algo muito maior. Agora eu me tornei uma profissional realmente engajada no tema. Eu já começo a pensar nas parcerias que eu posso formar, nos espaços que eu preciso ocupar, nos artigos que eu preciso escrever, nos livros que eu preciso escrever, nos dados que ainda são necessários, no quanto de pesquisa ainda é necessária para que a gente possa, de fato, atingir um número maior de mulheres. Para que milhares de mulheres sejam atingidas e possam ser beneficiadas por essa área. Então, se antes eu tinha um pensamento de impactar o número de mulheres que eu atendesse na clínica, hoje eu percebo que eu posso impactar muito mais mulheres por meio de pesquisa científica, por meio de dados que vão embasar políticas públicas e mudanças na mentalidade da sociedade. Então, o que antes era uma causa pessoal, por causa da minha experiência com a maternidade, passou a ser realmente uma causa social e mais ainda uma causa científica. A gente precisa de dados, a gente precisa de pesquisas, porque existe muita necessidade de profissionais nessa área que não somente atuem, mas que também façam a diferença na sociedade.